Nesta segunda-feira, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul entrou em greve. Mais informações com a repórter Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Os professores do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul entram em greve a partir de hoje. A informação foi divulgada por meio do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, profissional e tecnológica. A greve foi aprovada em uma reunião do sindicato no dia 21 de abril, que teve como pauta central a luta pela reposição salarial de quase 20% para o funcionalismo público. Já em uma assembleia realizada na última terça-feira, foi aprovada a adesão nacional da educação, com 151 votos favoráveis, 45 contrário e 38 abstenções. A mobilização nacional já acontece em alguns estados desde a segunda-feira da semana passada. E os professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul também estão favoráveis à paralisação. Amanhã será realizada uma nova assembleia da categoria para decidir os termos da paralisação. É com você, Israel.